Música Ora sejam bem vindos meus amigos ao canal Joga Sempre e desta vez eu trago-vos os principais lançamentos de Agosto 2021 É verdade, desde já boas férias para quem está de férias Vocês merecem, provavelmente E lá está Qual é que é o melhor dia para casar? O 31 de Julho, porque depois entra Agosto E entra bem, entra bem, entra aí É melhor não comentar mais, senão estamos aqui a exagerar Vamos começar então, primeiro jogo do mês de Agosto Dia 13 de Agosto vai ser lançado O jogo que era exclusivo Nintendo Switch E o puro sucesso que foi Será lançado agora para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Ou Series S A 13 de Agosto É um jogo que eu tenho, versão digital Que eu comprei, feito maluco E depois lançaram a versão física para a Switch A edição especial, salvo 6, lá com o artwork E a banda sonora Eu comprei edição física E agora vão ter a possibilidade de jogar na PS4, PS5, Xbox Series X Xbox Series S, Xbox One A 13 de Agosto Eles dizem que é um grande jogo Por isso, comprem isto Entretanto, o Greek Memories of Azure Para PC, PS5, Switch, Xbox, 17 de Agosto Depois de um jogo que eu fiz review nos meus jogos O Pile Up Box by Pox É um jogo engraçado, é um indie Eu fiz a review para PC Já fiz a review para aí há uns 4 meses, talvez Já fiz há algum tempo, eu lembro É um jogo engraçado Caso queiram saber sobre o jogo Leiam a minha análise nos meus jogos Está lá Entretanto, Ghost of Tsushima Director's Cut Eu passei o jogo há 2 meses atrás Ou há um mês e meio Gostei mesmo muito do jogo Está no meu top 5 do PS4, sinceramente Será lançado para PS4, PS5 E Xbox, não, não é Xbox Ainda é explosivo Ele vai sair para PC, vocês vão ver Por isso, a versão PC vai ser a melhor Mas, neste momento Se quiserem jogar E é mesmo um jogo belíssimo Ghost of Tsushima O Director's Cut tem mais uma ilha Adicional Por isso, na PS4, PS5 20 de Agosto Ok? Para quem não comprou o Ghost of Tsushima Antes, eu aconselho a jogarem Porque é um grande, grande jogo Adorei mesmo Depois temos o Aliens Fireteam Elite Para PC, PS4, PS5 Xbox, Xbox Series X, Xbox One 24 de Agosto Eu espero bem receber este jogo Para análise Eu gostava mesmo Eu já estive a ver a gameplay tudo Opa, é muito a minha onda Eu adoro Aliens, ainda por cima Mas pronto, meus amigos Eu acho que este daqui parece estar Bastante bom o jogo Por isso, eu acho que vocês podem comprar este jogo Vale a pena Tenho quase a certeza absoluta Mas, se eu estiver para análise Depois vocês podem ler Análise aonde? No sítio do costume Meusjogos.pt E depois temos o Psychonauts 2 Eu gostava muito de passar o primeiro Que eu tenho para a Xbox original Mas também está no Game Pass agora Mas eu não tenho tempo para jogar tudo E por isso Provavelmente Ou É mais do que provável, diria Que não vou conseguir passar o Psychonauts 1 Antes de jogar o 2 E o 2 será lançado para PC Desta vez não é exclusivo de Microsoft Então PC, PS4, Xbox No 25 de Agosto E entretanto Temos o Baldo de Gorin Owls Para PC, PS4, Switch e Xbox A 27 de Agosto E por fim Este aqui No 27 de Agosto Também Eu não sei sair de comprar já no Day 1 Tenho muita vontade Embora não tenha jogado o 1 Mas tenho o 1 Ainda estes dias puse no Instagram O jogo para a Wii Que é o No More Heroes 3 Exclusivo Nintendo Switch Porque isto é uma IP Que Eu agora ia dizer a geneira Que era exclusivo Mas não O No More Heroes 2 Pelo menos Cheio para a PS3 Qualquer das formas Este é exclusivo No More Heroes 3 Exclusivo Nintendo Switch E terá o seu lançamento No 27 de Agosto E vou ver se compro ou não No Day 1 Ou se espero então Para tal cena do Leve 3 pago 2 Porque compensa E bem E já estou a ter uma lista Grande de jogos Para fazer isto Mas logo se verá Se calhar Por que não Comprar o No More Heroes No More Heroes 3 E é isto meus amigos É como aqui diz Esta é uma ótima altura Para se experimentar Também o serviço Xbox Game Pass Com um impressionante Catálogo recheado De jogos Incluindo Novos lançamentos Como é evidente No Game Pass Vocês têm jogos No Day 1 E para todos os gostos Seja no PC Na Xbox Ou até mesmo Via Cloud Em qualquer smartphone Fica a dica Já dizia O grandioso Boss Telmo Do Meus Jogos E se for o caso Boas Férias Eu digo o mesmo Se for o vosso caso Boas Férias Meus amigos Muito obrigado Por assistirem E já sabem Para mais vídeos Antes disso Já sabem Visitem a página Do Meus Jogos Vocês têm lá a lista Se vocês quiserem Rever a lista Escusam-me de estar a ver o vídeo Vocês vão a MeusJogos.pt E vocês vão ter A lista dos jogos Que vão ser lançados No mês de Agosto Ok? Acho que é mais fácil Do que estar a ver o vídeo Vocês vão ao site Visitam o site E podem ver o artigo Que tem os lançamentos No mês de Agosto Muito obrigado Então agora sim Para finalizar Para mais vídeos Subscrevam o canal Estejam atentos ao Twitter Visitem a página no Facebook E acompanhem os gameplays E muito mais No blog Joga sempre E é isso mesmo Meus amigos E aí E aí Obrigado.